Os banhos, eles são super importantes, né? E a gente sabe que muda toda a energia, inclusive. Existe um banho específico para o amor, para reencontrar alguém, para encontrar o novo amor, uma alma gêmea também? Sim, Liza, existe sim esse banho, esse banho é para purificar a aura, porque às vezes a pessoa está ali triste, desanimada, não consegue ter essa conexão no amor, então, através do banho, vai fazer uma limpeza energética no campo alto. Todos nós temos a aura e tem bênçãos que sobrecarregam, então, através desse banho, do amor, vai trazer a limpeza de abertura de caminhos, uma conexão espiritual para ter a alma gêmea ao seu lado, o seu grande amor. Então, o banho energético vai 2 litros de água, 3 galhas de alecrim, 7 galhas de manchericão e 3 pauzinhos de canela, tá? De canela. Vai colocar numa vasilha, os 2 litros de água, com 7 galhas de alecrim, 3 galhas de manchericão, 3 pauzinhos de canela, deixa lá ferver, tá? Deixa ferver lá. Aí, durante, após o que já foi fervido, você pode colocar 7 gotinhas do seu perfume preferido também, tá? Durante 7 gotas do seu perfume que você mais gosta. Deixa lá tampado a vasilha por 20 minutos, tá? 20 minutos, porque eles estão usando o número 2, o 2 é o número da união das almas gêmeas. 20 minutos na numerologia, deixa lá tampadinho. Após o teu banho higiênico, vai tomar esse banho do pescoço para baixo. Tomou o seu banho? Não se enxuga, tá? Deixa ficar naturalmente. Vai lá no teu altarzinho, vai acender uma velhinha rosa, oferecer para Santo Antônio, tá? Porque o Santo Antônio, ele traz uma força espiritual muito forte de união também. Em seguida, vai orar o Salmo 30, que é o Salmo 12, milagres.